Deus prometeu com certeza Chuvas de graça mandar E lindos da fortaleza E lindas dançam sem paz Chuvas de graça Chuvas pedindo o Senhor Mandando chuvas constantes Chuvas do Consolador Cristo nos tem concedido O Santo Consolador De plena paz nos vestido Para o milagre de amor Chuvas de graça Chuvas pedindo o Senhor Mandando chuvas constantes Chuvas do Consolador Para o Senhor Para o Senhor amplamente Chuvas de graça Chuvas do Consolador Mandando chuvas constantes Chuvas do Consolador Chuvas do Consolador Para o Senhor Chuvas do Consolador Chuvas do Consolador O Senhor Cel Rob tem0 O Senhor O Senhor